Olá gurizada apelona, sejam muito bem vindos ao canal dicas do sargento, hoje trarei para vocês dicas de como tretar no forte zampudo, mas antes quero dar aquele salve aos amigos do canal. Caveira Chavaza, Claudemir Gamerplays, Davir GW3, Eric Massarelli, Ariel Oliveira, Felipe Augusto, Goncas Gamer, Ebert Rodrigues, Igor MPF, Inmito RPG, João Gplay, Matheus Garcia, Modo Passivo, Hardpilot, Hardkiller, Ricardo Júnior, Hollister 4i20, Troll Gamerplays, Wender 268, grande abraço a esses apelões. Agora deixarei vocês com aquele sargento frango que acha que tem a voz melhor que a minha. Então sem mais choramingos, toca a vinheta aí seu apelão. E aí gurizada apelona, sejam todos bem vindos ao canal dicas do sargento, hoje pessoal um vídeo sobre treta no zampudo, então já vai metendo o dedo no like aí. Comigo aqui o Spartacus, o Itisgui e o apelão do Sinister, seu apelão, sempre presente aqui nos meus vídeos, nós vamos dar algumas dicas de como jogar melhor aqui no zampudo, tá gurizada. Então pessoal, regra básica, é posicionamento também. Veja onde eu tô agora nesse momento, em cima do morro aqui, tá pessoal? Aqui, olha aí ó, favorece quem usa o teleguiado, ok? Como o pessoal aqui tem uma gurizada aí que tá muito acostumado a jogar aqui, então tem que ser rápido pessoal. Procurou a mira, jogou, se errou, vai embora e corre, muda de lugar. Corre, dá rolinho, aqui não pode ficar parado muito tempo no mesmo lugar, senão o cara morre muito rápido, ok pessoal? É, regra básica aqui, como a gente tá num treino aqui do pessoal do comando, é uma morte e um suicídio, ok? Aqui é muito suicídio, tem que jogar com bomba no pé. Exemplo, eu matei o camarada lá embaixo, é, bem errei aqui ó, errei do amigo ali ó, ó, eu matei ele, aqui se eu tô no x1 eu já boto a bomba no pé, espero ele nascer, jogo e já me mata, ok? Entendeu? Então aqui ó, quem matar primeiro tá com a vantagem, porque se eu matar o camarada primeiro eu já vou tá com a bomba no pé, quando ele nascer eu só vou mirar nele e já vou me matar, não vou dar chance pra ele pegar minha kill, e assim sucessivamente ele vai tentar fazer a mesma coisa. Mas então, regra básica aqui ó, tá em cima, não vai pra contra encosta ali, tá? Fica aqui em cima, que aí é mais difícil pro pessoal, olha ó, acertar teleguiado, mas acerta a bomba, ok? É, dificulta pro teleguiado, mas facilita aqui pro lança-granada, tá? Entendeu? Então a primeira coisa é posicionamento, pessoal, vamos pra próxima dica. Nasceu aqui embaixo, tem que ser rápido, é suicídio e lança-granada, ok? Olha que eu saí errado aqui, mas seguinte pessoal, tem duas ocasiões, se for um x1, vai ser difícil tu pegar na metralhadora, tá ok? Agora, se for mais gente tretando, uma treta louca aqui ó, lá embaixo eu vou sair daqui porque essa contra encosta não vai buscar, vão me matar, aqui pra tomar o teleguiado é facinho, facinho. Mas lá em cima usa o teleguiado sempre, ok? Usa teleguiado e lança, tá? É regra básica. Aqui embaixo, depende da distância. Aqui ó, quando eu não tô enxergando, eu tento marcar no minimapa lá ó, a reta da minha seta pra acertar o teleguiado. Mas vai aproximando, aqui usa muito RNG também ó, metralhadora pesada, metralhadora de combate, ok? Gira e atira, ok? Funciona muito aqui, isso quando tem mais de dois tretando, mais do que um x1. Se for um x1, como eu falei, é difícil, tá? Aqui, o pessoal que eu não enxergo, ou tá mais longe aqui ó, nesse mesmo plano, eu vou usar o lança-granada, pessoal. Lança-granada e me mata. Meteu três, dois lança, se mata. Não fica dando kill aqui ó, deu certo agora. Mas seguinte, zancudo, pessoal, é uma treta insana, ok? Tem que se matar toda hora. Aqui ó, tô ratinhando aqui ó, ali aí. Vamos ver se eu pego. Seguinte, pessoal, aqui ó, quem não tem uma conta-mode, quem não tem muito dinheiro na conta, eu não recomendo vir pra cá, porque é suicídio a toda hora. Quem joga aqui, se suicida e joga lança. Lança e se suicida, lança e se suicida. Se tiver na boa, ele vai usar o teleguiado, ok? É muito treinamento. Não recomendo aqui ó, eita, não recomendo jogar em primeira pessoa, tá? Porque o negócio aqui é mais dinâmico, então tem que tá se movimentando toda hora, é respawn nas tuas costas, e aí fica complicado jogar em primeira pessoa. Se for no x1, tá? Até funciona, pessoal. No x1, quando os respawns são mais longos, tu até consegue usar sniper, mas só pra apontar um teleguiado. É difícil matar com sniper aqui. Só se que eu chamo aquele jogador corvo que existe, que ele sai um pouco do zancudo pra não bugar o respawn aqui dentro e ficam só pegando o pessoal de longe na sniper, tá? Tem esses corvo aí que ficam pegando o resto que eu digo, entendeu, pessoal? Mas é isso aí, pessoal. O sinistro vai passar pra vocês aí, é a tática de bugar respawn, ok? Como é que funciona? E depois a gente volta, ok? Grande abraço. Galera, o negócio aqui é simples, galera. Se matou o sargento lá, entendeu? Jota o C4 no chão aqui, fica aqui ó, na moitinha nasceu ali ó, você mira e joga nele, entendeu? No caso aí você treina nessa parte de tentar acertar, que você tem que ser muito rápido, cara, entendeu? Você não pode deixar ele te metralhar e você matar ele, porque assim não vai adiantar de nada a toa aqui, entendeu? Então aqui ó, vou me matar aqui. Nunca fiquem aqui também nessa parte onde os carros passam, porque o NPC pode te matar aqui, entendeu? Ó, ali, tá ali, você... No caso aqui eu vou de lança, entendeu? Vou tentar acertar aqui. Tentando acertar aqui, é... No caso, você tem que ficar o máximo possível vivo aqui, entendeu? Porque se você não ficar vivo o máximo possível, o cara vai bugar teu respawn, entendeu? No caso ó, batei aqui, corro aqui pra moitinha, jogo o C4 no chão, fico esperando. Ele vai nascer mais ou menos por aqui ó, nasceu ali ó, tá vendo ó, mirou, atire, entendeu? Você tenta acertar aí ó, beleza? No caso aqui ó, já nasci ó, numa área que não era... Não é bom muito você nascer aqui, entendeu? Então ou você corre ou joga C4, entendeu? Não é muito bom ficar nessa área aqui, porque os carros do NPC pode te atropelar, apelar, coisas assim do tipo. Sempre olhe no menu pausa, o local onde você vai respawnar. Porque ó, às vezes, como o Zankodo é um lugar muito pequeno e os respawns são bem próximos, entendeu? Então você pode nascer do lado dele, entendeu? Então aqui ó, vou tentar aqui ó, sempre tenta ficar vivo o máximo possível, aí conseguir, vou correr ó, vou jogar o C4 no chão, vou pegar o teleguiado, olha ali ó, jogou, matou agora, olha só, tá vendo? Você tem que ser rápido, eu não fui rápido o suficiente, foi o que aconteceu, ele me metralhou, entendeu? Então você tem que ser muito rápido nisso, cara, entendeu? Olha ali, essa posição que eu tô aqui, pra quem gosta de jogar de teleguiado, não é muito bom você ficar nessa posição aqui, porque ele lá de cima, pode jogar um teleguiado aqui em você, entendeu? Então não aconselho você ficar nessa região baixa, entendeu? Outro respawn que eu gosto muito é aqui em si, desse lado aqui, ó, ele tá jogando ali o teleguiado, ele pensa que eu tô lá naquela áreazinho, entendeu? Mas eu não tô lá, naquele morrinho. Então você pode tentar matar ali com lança, entendeu? Outra coisa aqui que jogadores tem que entender aqui, que aqui é tipo um morrinho nessa parte aqui, entendeu? Então aqui você pode pegar ele na metralhadora, entendeu? Ou se você gosta de jogar com bomba, pode jogar um C4 com a mão mesmo, entendeu? Olha só, mesmo esquema, tá vendo? Ó, nasceu ali ó, ele tá certo, aí ó, agora eu acertei, tá vendo? Então, o que é isso? Isso se chama bug de respawn, mais conhecido como controle de respawn, entendeu? Você vai controlar o respawn do seu oponente, entendeu? Nesse caso ele não vai ter chance alguma de tentar se defender, se você ficar toda hora tentando controlar o respawn dele, entendeu? Aí ó, tá com o C4, sempre fiquem com o C4zinho, entendeu? Pra garantir que você, que ele não te mate, entendeu? É, não, é, fiquem, ah, mas o cara tá me chamando de suicida. Galera, não se esquentem com isso, tá? É, o importante é não ficar negativo, tá? Não se estresse que o cara tá te chamando de negativo, de apelão, não, não se importa com isso não, tá? Olha só, C4 no chão, tá ligado na mão. Olha só, outra coisa bastante importante, o que foi que o sargento fez aqui? Ele deixou uma mina de aproximação, tá vendo ali, ó, e eu caí, entendeu? Lá na mina dele. Então, você tem que ficar olhando pro chão, às vezes, o cara pode ter deixado uma mina de aproximação ali perto, sabe? Então, isso é muito importante, entendeu? Sempre fica atento às minas de proximidade. Eu boto muita mina de proximidade, é, no campo, entendeu? O cara tá lá tão preocupado com você, que ele pode cair, entendeu? Então, galera, agora eu vou pra outra parte aqui. Beleza, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês aqueles jogadores que gostam de jogar em cima do morro. Olha, o sargento tá em cima do morro, ó. Fica ali, ó. Se ficar ali, galera, já era, entendeu? Não fiquem naquela parte ali no morro. Se quer ficar no morro, fica mais naquela parte lá de cima, entendeu? Não fica muito próximo, senão você vai dar aquilo de graça pro cara, entendeu? Olha só. Vamos fazer uma suposição aqui, que você nasceu um dos respawns do zanku. É aqui, tá, ó. Aqui. Aí, ó. Você nasce mais ou menos bem aqui, ó. Mais ou menos bem aqui, nessa parte aqui, ó. Pronto, ó. Aí, se você ficar aqui, ó. Já era, cara, ó. Tá vendo? E você vai morrer aqui, cara. Se você nascer nesse tipo de respawns, a única coisa que você pode fazer é se matar o mais rápido possível, entendeu? Porque senão você vai acabar morrendo. Agora eu vou explicar pra vocês a parte da mina de proximidade. Olha só. O sargento tá vindo aqui. Ele vai colocar uma mina aqui, ó. Bem aqui nessa parte. É como os jogadores mais experientes no zanku do fazem. Aí, no caso, vamos aqui. Vamos supor que tá na treta. Aí, ele vai. Se matou. Aí, eu vou bugar o respawn dele. No momento que eu tiver bugando o respawn, ó. Aqui vai pra ele. Porque ele colocou mina, entendeu? Então, coloquem mina pros jogadores que gostam de bugar o respawn, entendeu? Coloquem mina ali que a maioria das vezes ele acaba caindo, entendeu? O jogador descuidado, que não presta muita atenção, ele sempre pisa numa mina, entendeu? Eu já peguei muita kill desse jeito aí, entendeu, galera? Então, galera. Olha só. Aquele jogador que tá lá em cima do morro, entendeu? Olha só. Aquele é o jeito certo de jogar em cima do morro, entendeu, ó. Ó como é que o sargento tá, ó. Ele tá em cima do morro. Não tem como eu jogar um teleguiado ali mais preciso, entendeu? Olha só. Esse é o jeito certo de se jogar em cima do morro, entendeu? A única maneira que eu posso matar ele ali é na snipe, entendeu? Porque ele tá se defendendo contra a costa do morro, entendeu? Então, ó. Pra derrubar um cara desse, sempre coloquem C4 no chão. Por que o C4? Porque se ele te jogar um teleguiado, como o teleguiado é muito rápido, você não vai ter tempo de correr pra escapar. O que é que você faz? Ou seja, o C4, que se o teleguiado vier, é muito melhor do que você se matar, porque você arriscar correr e acabar comendo o teleguiado no meio da cara, entendeu? Então, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou pedir pro sargento ir ali, ó. Um dos respawns é bem ali, ó. Naquela área ali. Então, o que é que acontece? O cara tô aqui e o cara nasceu bem ali. É exatamente ali onde o cara nasce, entendeu? Só que o que é que acontece ali, ó. Você tem que tomar cuidado nessa área. Por quê? Porque os carros do NPC podem te atropelar, ó. Tô metralhando aqui, ó. Tô metralhando, o carro do NPC bateu em mim aqui, ó. Se o cara jogar uma bomba e bater no carro do NPC, me leva junto, entendeu? Então, não é bom você tá no meio da rua. Sempre fica na área aqui, ó. Jogo aqui na área, ó. Vira o teleguiado ali, ó. Ele tá tentando me matar, só que eu tô protegido ali, ó. Contra a costa ali, ó. Jogo gangranando, mas pode ser C4, dependendo da sua habilidade aí, ó. Levei aí o cara, beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu aí. Mais umas dicas aí pros zankulo pra vocês, beleza? Sinister aqui. Valeu, até mais. Galerinha, agora eu vou mostrar pra vocês como é que se tretar aqui no zankulo quando tem muita pessoa. A técnica aqui é do suicídio, galera, entendeu? Então, você fica a primeira pessoa. Abre aqui, ó. Pauta. Olha o seu respaldo. Puxa o metralhador. Se você tenta matar aí, beleza? Olha só. Ó, levei um aqui, ó. Entendeu? O que que acontece? Aqui. Jogando aqui a mina. Olha aqui, ó. Tem que ser rápido. Eu não tava com C4 na mão. O cara me matou aqui, entendeu? Então, qual é o em pro de você ser muito rápido aqui no zankulo? Quando tiver muita gente. Porque como zankulo é um lugar pequeno, vai sempre ter spaws perto de você, entendeu? A galera que tá me ajudando aqui, o pessoal do comando aí, o José Augusto Mori, o Boladão, o Classic Carros, beleza? A galera do comando aqui tá me ajudando aí, pra fazer esse vídeo aí pra vocês, beleza? Olha só, galera. Dá-se perto aqui, ó. Olha só. Tenta pegar o máximo que você puder, entendeu? Então, aqui não deu. Agora, ó. Vou nascer em outro local. Outro respaldo. Olha o cara ali, ó. Entendeu? Olha só. Esses caras que gostam de jogar com lança e delegado, eles são muito suicidas nessa parte. Então, você tem que ser muito rápido, entendeu? Olha só, entendeu? Tem que ser muito rápido. Porque se você não for rápido o suficiente, o cara vai te matar, entendeu? E ele ainda vai se matar pra garantir a atitude dele. Então, o que é que você faz nesse momento aqui? Você sempre vai tentar chegar nas costas do cara, entendeu? Olha aqui, ó. Cheguei nas costas do cara aqui, ó. Matei ele aqui, ó. Comprar munição aqui. Tem que ser muito rápido. Eu aconselho, quando você for comprar munição, você passivar. Entendeu? Você passiva e não vai ter perigo de ninguém tá te matando, entendeu? Quando for voltar, com munição completa e tal, dispassiva, volta ao jogo, entendeu? Olha aqui, ó. Tô num local perigoso. Olha o que foi que aconteceu. Entendeu? Um local perigoso daí. Se eu tava num local que não era pra eu estar, onde eu expliquei lá, foi que aconteceu. Acabei morrendo, entendeu? Então, o que é que você deve fazer? Procura não ficar nesses locais que eu tinha mencionado. Sempre se matar. Ó, não tem ninguém aqui pra eu matar. Se eu me mata, eu vou procurar outro respawn, entendeu? Como zankudo tá cheio aqui, ó. Eu sempre vou procurar alguém pra eu matar, entendeu? Ó. Tenta alocar a mira no cara. Tenta ter ligueado. Não deu certo? Se mata, entendeu? Garante sua kill. Não... Tenta... É... Ficar muito tempo. E como zankudo tá alocado. Alguém vai acabar respawnando nas suas costas, entendeu? Ó. Não deu? Se mata. Não tenta forçar o tempo que você tá, entendeu? Então, galera. É isso aí, beleza? Se você gostou, deixa o seu like. Beleza? Se você acha que tá faltando alguma coisa, deixa aí embaixo nos comentários, beleza? Se eu esqueci de algo importante, beleza? Então, galera. Tamo junto aí. É... Não sabe como é que se joga nos zankudo, entendeu? Então, tá aí esse vídeo para explicar pra vocês como se dá bem aqui nos zankudo. É um local onde a maioria das guerras acontece, entendeu? Então, é um local muito pequeno, muito perigoso, entendeu? A maioria das pessoas ficam bugando o respawn, entendeu? Então, sempre é bom você ficar sempre esperto, entendeu? Olha ali, ó. Peguei mais outro cara ali, entendeu? Me matei. Foi, entendeu? Beleza? Então, galera. É isso aí. Muito obrigado aí pra vocês que assistiram o vídeo, beleza? Valeu e até mais, galera. Fui. Então, gurizada, pelona, era isso. Tá, pessoal? Eram as dicas que a gente queria passar pra vocês. No mais aqui, pessoal, é muito treino, ok? Queria agradecer, primeiramente, ao Sinister, seu apelão, que tá sempre junto aqui no canal, sempre participando, fazendo trágico comigo. Eu acho até que o Sinister já tinha que tomar conta do meu canal, tá? Queria agradecer ao pessoal do comando que participou, tá? Esse vídeo não tinha como ser curto, é um vídeo comprido, porque é muito detalhezinho aqui, pessoal. E o resto é com vocês, tá? O resto é treino. Eu, particularmente, não gosto de treinar aqui, porque é muito suicídio, ok? Não tem como ser diferente, tá, pessoal? Mas a gente tem que saber jogar um pouco em cada coisa, tá? Não sou o melhor jogador de Zancudo, tá, ok? Longe disso, pelo contrário. Não jogo muito bem aqui, eu só me viro, tá? Só dou pro gasto, como um fala, né? Só dou pro gasto aqui. Mas, gurizada, a gente tem que aprender a jogar um pouco em cada lugar e muita gente me pedir aí dicas do Zancudo, ok, pessoal? Gurizada, pra quem serviu o vídeo, deixa aquele like. Pra quem já sabia tudo sobre Zancudo, não sei nem por que tá assistindo esse vídeo, então não precisa nem dar dislike, valeu? Mas eu acho que, basicamente, as dicas são essas, tá? Ok, gurizada. Pratiquem, treinem. Como eu falei, quem não tem muito dinheiro, não recomenda vir pra cá. É muito suicídio, muita bomba. Mas é isso aí, gurizada. Obrigado pela força, obrigado pelo canal, obrigado pela amizade, obrigado pelos likes, obrigado pelos deslikes. Tamo sempre junto aí. Até a próxima com mais um vídeo do canal. Dicas do Sargento, gurizada, sempre junto, tamo aí. Dicas do Sargento, gurizada, sempre junto, tamo aí. Dicas do Sargento, gurizada.